O que é essa? Agora eu se consagro. Estarei participando aí desse bolão auditável, impresso, tá ok? Bolão dos famosos, rapaz. Olá, eu sou a Marina Silva e democraticamente sou a representante do Acre nesse bolão maravilhoso. Coreia do Sul e Uruguai. Democraticamente eu acho que o Uruguai é o favorito. Eu não tô sabendo aí qual dessas Coreias é. Se é a Coreia na qual eles comem os pudos ou a Coreia boa. Os meninos dançam muito bem ali numa espécie de malhação deles. Pra mim, Uruguai 2, Coreia 1. O Suárez é louco, né? Agora esse Uruguai daí é aquele país maconhista daí. Os dois vão perder, na minha opinião. Não pode perder os dois. Caluxo, é verdade isso? Então vai um empate aí. Empate aí, 0x0. Olha, a gente tá interrompendo rapidinho aqui o intervalo de uma gravação pra falar dessa partidaça de amanhã entre Brasil e Sérvia. A Sérvia que tem nomes como Vlarovic, Mitrovic, Milinkovic e também João Vitt. Opa! E aí, João? Amanhã Brasil e Sérvia, como é que tá? Tá nervoso? Coração dividido? Coração dividido? Como assim? Você é brasileiro, né? Sou brasileiro, claro. Então amanhã tem Brasil e Sérvia. A Sérvia é do Iovic e do João Vitt, pai do Rafa Vitt. Como é que tá esse coração? Se a família é sérvia, sangue e sérvia? Ou sorriu a cara de sérvio dele? Vitt, Vitt. Vitt é italiano. Não tem nada de sérvio. Ah! Parabéns, dona Red Globo! Tome aplauso! Aplaudam também! Aplaudam o Red Globo, que é o que ela quer! Uma Copa do Mundo fora de época para atender os anseios de tua grade de programação perdulária e capitalista! E a seleção brasileira de Tite, cheia de Alissons, Endersons, Webertons, até quando teremos que aguentar anglicismos colonialistas? Onde estão os Pelés, Neguebas, Chulapas, Garrinchas e Rodelindos? E por que esse nome Tite, que significa seio em inglês? Ora, Tite, tetas, por que não convancaste Mauro Xampu? Hã? Do grande Ibis? Não assistirei a estreia do Brasil na Copa do Catar, nananina nanina! Amanhã, às 16 horas, com transmissão ao vivo pela Red Globo e narração do reptiliano Galvão Bueno. Prefiro assistir a reprise de Nova Venecia e Brasiliense, que é mais digna do que uma Copa Fajuta! Agora, Portugal e Gana. Gana vai jambrolhar Portugal. Quero lembrar a todos aí de Portugal. O coração de Dom Pedro está corosco. Nós devolvemos um falso para vocês nisso aí. Pegamos eles, ok? Cristiano joga muito. Filha da puta joga. O Gana aí tem aquele jogador, o Issa Raku, né? Meio estranho isso aí, hein? Na hora de fazer um gol aí, tem que dar um abraço étero, ok? Vai dar ruim para o Ronaldo. 3x0, Gana. Uma besteira isso daí. 0x0 também. Aqui é vá, pô. Sabia que dá para ver os jogos da Copa do Mundo do Catar ao vivo no ge.globo? Pois é, está tudo lá. E tem também os gols, melhores momentos das partidas, vídeos especiais, tabelas e todas as notícias do Mundial da FIFA. Está esperando o quê? Acessa lá, ge.globo. .globo.